Passei para a igreja? Amém! Confesso que não vim preparado que você já ficaria adorando quietinha mas Deus é sabedor de todas as coisas Amém! Não tenho ensaiado nenhum hino o último que eu ensaiei foi hoje eu vou tentar cantar a voz a igreja me ajude Amém! Jesus é bom Aleluia! Aleluia! Aleluia Jesus! Aleluia! Deus ligo! Aleluia! Aleluia! Onde é que seu nome foi que meu Jesus me exorceu Aleluia! Aleluia! Fizão do altar mais uma vez Aleluia! Houveram pessoas para o levar para a maior das provações Aleluia! Aleluia! Mãe! Aleluia! 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 Ende 그것 Buscados nas mãos Seu povo a sofrer Por aqueles momentos de dor Você começa a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Sou da sua filha Seu povo a sofrer Posso ouvir o valor da loucurtidade A loucurtidade A loucurtidade A loucurtidade A loucurtidade A loucurtidade A loucurtidade Pede ao Pai que lhe dê O seu perdão Ele dá um amor O nosso amor Ele carregou A nossa flor A loucurtidade A loucurtidade A loucurtidade A loucurtidade Ele dá um amor Ele dá um amor Ele quer um amor Ele quer um amor A minha dor sem ver O meu nome, meu nome, meu nome A minha vida, minha vida, meu nome Não tenho a chorar Me får por você E ele gostou Trude pra todos Pegarei cujos das contos O seu corpo a sofrer E morro ele gostou Feito com o seuшеito Eu acho que não têm Claudio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL